A Rocha Music, o canal da sua frente É mais um repertório atualizado do Ferinha Siga no Instagram da Rocha Music Oficial Ô Ferinha, falando de amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu tentei, lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Verde minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto o seu amor Quando eu vi foi logo Me entreguei no ó Quero ser seu ó Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu tentei, lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Eu tentei, lutei pra não me apaixonar Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor É mais uma do repertório atualizado do Ferinha iPhone Felipe de Vitória da Conquista Bahia Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim acertar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, não vai embora Não vai embora, vai se arrepender E vai sentir saudade da minha companhia Então Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que em um belo dia Esse dia chega Chega chamado pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sem A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sem A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Desfaz as malas E vem correndo Pra minha cama Cheia de marra A gente briga Mas se ama Vou te dizer Só você sabe fazer O maluqueiro enlouquecer É a princesinha Do meu mundo Tipo o dame O vagabundo Se garante No que faz Ela é linda demais Vem pro meu love Que hoje tem Hoje vai ter luz apagada Você suada Love no escurinho Até de madrugada Eu puxo seu cabelo Você me arranha E é desse jeito Que a gente se ama Hoje vai ter luz apagada Você suada Love no escurinho Até de madrugada Eu puxo seu cabelo Você me arranha E é desse jeito Que a gente se ama Desfaz as malas E vem correndo Pra minha cama Cheia de marra A gente briga Mas se ama Vou te dizer Só você sabe fazer O maluqueiro enlouquecer É a princesinha Do meu mundo Tipo o dame O vagabundo Se garante No que faz Ela é linda demais Vem pro meu love Que hoje tem Hoje vai ter luz apagada Você suada Love no escurinho Até de madrugada Eu puxo seu cabelo Você me arranha E é desse jeito Que a gente se ama Hoje vai ter luz apagada Você suada Love no escurinho Até de madrugada Eu puxo seu cabelo Você me arranha E é desse jeito Que a gente se ama Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado Menos num beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado Não ao invés De aceito Talvez a história Da gente Não tá Onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não falta o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não falta o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não falta o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Minha cena Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bora caixão do brega Responde aí minhas mensagens Atende aí minha ligação Foi ontem já tô com saudade De você no meu colchão I love you baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti É hit cachorrão Estou pensando em ti Responde aí minhas mensagens Atende aí minha ligação Foi ontem já sinto saudade De você no meu colchão I love you baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Mais uma pra sofrer com o ferim Quando você me toca Não arrefeia a pele Suas palavras não me importam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Todo, todo, todo Tô menos um casal Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Mas já você vai precisar de mim Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, 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 tudo Menos um casal Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí A rocha music O canal da sofrência Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o feirinho é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o feirinho é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o feirinho é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o feirinho é quem te deixa louca Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Debrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Sucesso Mari Fernandes Que hit é esse Mari Fernandes? Adeu o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Debrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Debrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Repertório atualizado do Ferinha Pra tocar no seu parelhão Bora meu parceiro João Gomes Vítio Fernandes Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor No meu coração No meu coração pisou Pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você amor Mas pra mim é isso Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Você vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Você vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Beijo 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 Várias bocas tentando esquecer a sua Sente vários perfumes Mas nenhum Consegue apagar o seu O problema é quando acaba o fim de semana Quando o álcool Quando o álcool não faz mais efeito O coração te chama Até o verão Até o verão é frio Sem o calor do seu corpo Volta pra minha vida Volta pra minha vida que eu já tô ficando louco Fica comigo Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo 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 Sente vários perfumes, mas nenhum consegue apagar o seu O problema é quando acaba o fim de semana Quando o álcool não faz mais efeito e o coração te chama Até o verão é frio sem o calor do seu corpo Volta pra minha vida que eu já tô ficando louco Fica comigo, fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo, fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo O teu próximo amor não tem culpa do anterior E dos problemas que ele te causou E tem alguém querendo ser a melhor pessoa pra você Preocupa não, pra esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou E tem alguém querendo ser a melhor pessoa pra você Preocupa não, pra esse problema Preocupa não, pra esse problema eu sou a solução Não vou fazer mal pro seu coração Não vou fazer mal pro seu coração Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ele Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ele que te machucou Eu não sou ele que te enganou Eu não sou ele que te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Mais um repertório atualizado do Ferinha Pra tocar especialmente em todos os paredões Meu pedaço do pecado Corpo colado vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido que Você é a mais bonita Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo Enquanto te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Bora meu parceiro João Gomes Estourou Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te amar Faz amor comigo que o canal não sofre Se ele te ligar cê faz um doce Sinto saudade do seu corpo no No espelho do seu beijo Com sabor de bababu vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel Ele ainda hoje dá tempo Aperte o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Sinto saudade do seu corpo no No espelho do seu beijo Com sabor de bababu vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel Ele ainda hoje dá tempo Aperte o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Se ele te ligar cê faz um doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Bora Rodrigo Barão Faz amor Te chamo de amor Apaguei nossas fotos da lixeira Rasquei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou mas te esqueci até que enfim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração ativa Se eu apertar no verde Eu volto pra sua vida Apaguei nossas fotos da lixeira Rasquei os bilhetinhos que você deixou na geladeira Demorou mas te esqueci Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Eu te arranquei de mim Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver Mas não liga Mas não liga Senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade Tô zero vontade de te ver Tô zero vontade de te ver Mas não liga Senão o coração ativa Tô zero saudade de você Tô zero vontade de te ver 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 Vai ser loucura Vai ser loucura a noite inteira Aproveita que é sexta-feira Vem, só vem Oh novinha deixa eu te falar Oh novinha deixa eu te falar Pode vir sentando Só não vai se apaixonar Pode vir sentando Só não vai se apaixonar Oh novinha deixa eu te falar Oh novinha deixa eu te falar Pode vir sentando Só não vai se apaixonar Pode vir sentando Só não vai se apaixonar Amor vendado não se nega Quem pega de jeito tem direito a rebrei Quem pega gostoso pega outra vez E é por isso que cê fala vamo eu digo bora Levo umas paradinhas que você adora Vai ser loucura a noite inteira Aproveita que é sexta-feira vem Só vem Oh novinha deixa eu te falar Oh novinha deixa eu te falar Pode vir sentando só não vai se apaixonar Pode vir sentando só não vai se apaixonar Oh novinha deixa eu te falar Oh novinha deixa eu te falar Pode vir sentando só não vai se apaixonar Pode vir sentando, só não vai se apaixonar